Por volta dos anos 80, a Palahrego deixa de trabalhar com as colagens e começa a desenvolver outro tipo de técnica, começa a pintar com acrílico. Nestas pinturas dos anos 80, temos ainda visível essa herança que ela trouxe da pintura de Buffet, mencionando inclusive o nome do artista nesta obra que aqui está. Há toda uma pintura plena de movimento e de ritmo, há quase como um exagero na cor. E a presença das figuras, das crianças, das figuras mais grotescas, das mulheres, dos animais, surgem aqui nestas pinturas e quase como que se misturam, enfim. Há aqui uma mexigenação entre aquilo que é humano e aquilo que é animal. E essa é também uma das coisas que Palahrego acrescenta aos seus trabalhos durante a década de 80. O recurso ou a inspiração de Palahrego começam sempre por fontes que lhe são externas, muitas vezes fontes literárias, obras de outros artistas inclusive. A pintura que aqui vemos no centro e que é demonstrativa justamente daquilo que eu dizia há pouco, dessa mistura do animal, do humano, do vegetal e dessa torrente de imagens, quase como que saíssem para fora do espaço da tela, é visível. Neste trabalho que, dizia eu, faz parte de uma série intitulada As Vivian Girls. As Vivian Girls é uma série de Palahrego que foi beber a um artista marginal, autodidata, do final do século XIX, início do século XX, Henri Darger. A Palahrego foi buscar uma história desse artista, que ele escreveu e que ilustrou também. No entanto, ao contrário de Darger, Palahrego não ilustra a história, ela não faz uma representação literal daquilo que a história conta, antes confere qualquer coisa mais àquilo que lê e tenta justamente dar uma dimensão mais psicológica às personagens da história. Portanto, essa história dizia respeito a uma lenda que contava a história de sete filhas de um imperador e essas figuras são para aqui transpostas. Portanto, essa ideia do feminino, mas transgressor, quase como que, enfim, insurgindo-se. A memória de tudo aquilo que foi a sua infância, inclusive em Portugal, com os seus avós, está presente, por exemplo, aqui nesta pintura que aqui vemos, em que, lendo algumas memórias de Paula Regan, que falava dos animais na Quinta e naquilo que ela fazia com a avó quando era criança, do porco, do cão, etc., para mim é impossível não lembrar disso quando vejo a pintura que aqui está, em que vê-se uma menina justamente com um porco e com um cão que chora. Há ali outras figuras animais, como um inseto, há aqui figuras mais ou menos híbridas e, portanto, todas estas transformações entre o humano, o animal e o vegetal são uma característica da pintura de Paula Regan neste período. Cabe-me dizer aqui que, quando o título da exposição foi pensado, obviamente que, se por um lado há a narrativa de contos, mas, por outro lado, há, como legislado, acrescentar pontos. E se isso é feito por nós, espectadores, quando visitamos a exposição e acrescentamos, enfim, aquilo que são as nossas próprias memórias, a nossa própria experiência, os nossos próprios conhecimentos, é evidente que a Paula Regan, quando pinta um quadro e, se calhar, começa a pensar numa determinada história, obviamente que vai acrescentar, depois tudo aquilo que lhe é muito próprio, é essa mesma história. Daí as pinturas delas, obviamente, não serem ilustrações daquilo que lê, das histórias que conta, nem obedecem rigorosamente àquilo que as histórias pré-existentes narram. Portanto, esta ideia aqui de acrescentar-se sempre a alguma coisa é, de facto, importante na Paula Regan. E vamos ver isso em algumas pinturas posteriores que estão na sala a seguir. Aqui, temos ainda os animais muito presentes. São pinturas posteriores das que vimos anteriormente, mas ainda dos anos 80. e aquilo que se nota quando olhamos para estas três pinturas é que, se os animais continuam presentes, até antropomorfizados, como é o caso, por exemplo, de um coelho naquela pintura, ou nesta em que as roupas nos fazem pensar que, de facto, os animais estão vestidos como humanos, há, no entanto, uma unificação da figura, há um destaque da figura no plano. Em Vivian Girls, por exemplo, não havia plano, não havia primeiro plano, não havia fundo, não havia hierarquização nenhuma na composição e, portanto, havia quase como uma amálgama de informação. Aqui começamos a notar que as figuras se destacam, se isolam e vão ganhando essa individualidade. e, portanto, há mais essa noção do plano, do primeiro plano onde estão as figuras e depois do plano no fundo. As roupas que a Paula Rego aqui veste, tanto às figuras humanas como às figuras animais, mostram já alguma preocupação nesse aspecto, no trabalho de Paula Rego. A Paula Rego não é uma pintora que pinte nus, nem que pinte, enfim, a figura humana dessa forma, antes dá uma grande importância às roupas, aos adereços todos que compõem o quadro, aos objetos, muitas vezes carregados eles próprios de simbolismo. Além do mais, o traço da Paula Rego, a importância do traço, do desenho, no tratamento da figura humana, conferem uma capacidade de transmitir uma série de sensações, enfim, de ideias, a partir da representação das próprias figuras. Nesta fase, Paula Rego usava, como eu disse atrás, a tinta acrílica, mas nos anos que seguem, por volta dos anos 90, vai começar a usar o pastel. E o pastel, precisamente, permite-lhe trabalhar mais, de uma forma se calhar mais evidente, aquilo que é o desenho, apesar de o desenho ser, de facto, a estrutura, digamos assim, de todo o seu trabalho.